Durante esse período de alto contágio do novo coronavírus, a importância da limpeza frequente das mãos é algo que todos nós já aprendemos. Mas para aqueles profissionais que não podem parar e nem sempre têm à disposição pia e sabão, o álcool 70 se torna um item imprescindível e, ao mesmo tempo, muito difícil de se encontrar. Para contribuir com quem mais precisa, professores, técnicos e alunos da Universidade Federal do Paraná montaram uma força-tarefa. Eles estão produzindo e distribuindo o álcool 70 em diferentes cidades do Paraná. Nós estamos utilizando uma formulação alternativa que é preconizada pela Organização Mundial da Saúde, a ONS. Essa formulação utiliza álcool na forma líquida e não na forma de gel. Então, nessa formulação de álcool que nós testamos e já começamos a produção, além do etanol, é utilizado o peróxido de hidrogênio, que ele ajuda na sepsia para matar micro-organismos, e também a glicerina, que serve para deixar a mão macia depois que você utiliza esse álcool. O álcool 70 glicerinado, produzido pela UFPR, mantém o poder de asepsia, mesmo com a sua forma líquida. Como o álcool gel virou artigo raro nas farmácias, as pessoas têm se deparado com algumas receitas alternativas ou improvisadas para fazer até mesmo em casa, o que é desaconselhável. Na verdade, as formulações a partir de etanol, elas existem várias. Você pode ter uma formulação de álcool gel, você pode ter uma formulação de álcool líquido, você pode ter uma formulação de álcool glicerinado. O que vai determinar o fator de higienização das mãos não é o fato da solução estar na forma de gel ou na forma líquida, é o conteúdo em termos de etanol. E isso pode variar de 60% a 80%, vai depender da receita ou da formulação utilizada. A Anvisa tem, inclusive, liberado empresas e universidades para auxiliar na formulação desse higienizador para suprir a demanda de mercado que aumentou em virtude do estado crítico que estamos vivendo em virtude da pandemia. Em Palotina, a produção teste do álcool 70 glicerinado foi acompanhada por profissionais da Secretaria de Saúde do município. Ao todo, foram produzidos 125 litros. Nós usamos das nossas informações para dar colaboração com a universidade para que fizesse o produto de uma maneira mais correta possível, próximo à legislação, para que tenha realmente a efetividade que se destine. O álcool 70 glicerinado produzido pela UFPR segue um alto rigor de produção, com testes de qualidade tanto da matéria-prima quanto do produto finalizado. A gente está dando uma pequena contribuição com o planejamento aqui da Força-Tarefa da UFPR Palotina na produção de álcool para antissepsia das mãos aqui no LACOMA. Nós ficamos responsáveis por fazer o controle analítico de qualidade microbiológica. Então, a gente conta com dois discentes orientados meus, que são meus voluntários, a Manu e o Léo, que estão aqui dando uma força para que a gente consiga dar uma pequena contribuição nesse momento delicado que estamos vivenciando. Além do campus de Palotina, a Universidade Federal do Paraná também está produzindo o álcool 70 em Jandaia do Sul. Por meio de doações, professores, técnicos e alunos chegaram a produzir 1.500 litros em apenas um dia. Aqui, ao fundo, o sistema de produção de álcool 70 glicerinado. A gente já recebeu ontem a visita da Vigilância Sanitária, então nós estamos aptos a fazer e distribuir o produto. Nós fizemos todos os controles de qualidade. Esse álcool 70 glicerinado, ele realmente é eficiente, é uma fórmula da Organização Mundial de Saúde, assim como o campus de Palotina, que está também fazendo essa mesma fórmula e distribuindo para a comunidade. A gente faz essa distribuição de forma gratuita para várias instituições, mas as prefeituras e instituições que têm realmente dinheiro, a gente também está pedindo para eles comprarem insumos ou pagarem o custo do produto para a gente fazer com que o projeto seja sustentável. A gente sabe, todo mundo deve saber, que o álcool 70 glicerinado não é a melhor solução para a sepsia das mãos. Por quê? Porque, primeiro, ele é inflamável, ele pega fogo, então ele é perigoso, certo? E apesar de ser muito rápido a sepsia, ele é usado realmente para profissionais da saúde, usado por policiais, por pessoas que realmente não conseguem, de forma rápida, ter acesso ao água, sabão, detergente, pia. Quem está dentro de casa não necessita de álcool gel, quem está nas ruas que precisa. A produção realizada até o momento foi entregue para prefeituras do interior do Paraná, instituições de saúde e também foram doadas para famílias carentes. É emocionante ver a mobilização da nossa comunidade acadêmica no combate ao Covid-19. Em especial nos nossos campos avançados, é muito bonito ver as ações que estão acontecendo e que reforçam a importância da expansão universitária no atendimento das demandas da nossa sociedade. Se a gente conseguir salvar uma vida ou prevenir que uma pessoa não seja contaminada pelo coronavírus, todo o nosso trabalho terá valido a pena e com certeza a universidade terá feito o seu papel perante a sociedade.